É uma espécie de magazine Diz que é uma espécie de magazine Nós vamos fazer humorismo, recorrer sobre toda a piléria Mas vamos também discutir de forma extremamente séria Digamos que vai haver variedades E vamos dizer as fortes A maneira que antigamente eu tenho de sentir Diz que é uma espécie de magazine Diz que é uma espécie de magazine Que vai haver variedades E vamos dizer as fortes A maneira que antigamente eu tenho de sentir Tchau, tchau.